Tama, toma tapa, Tama, toma tapa Tama, toma tapa Você que pediu disg vaporado, safada Tama, toma tapa, Tama, toma tapa, diploma Tama, toma tapa Você que pediu safada Vou te botar na potra Ivo te botar na potra Toma, 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 toma Não quero que se fuga, né? Eu quero entender, vé Jota a brincadeirinha dessa no peito do teu pai Amiga, é o fico dourado que tá tocando Eu te puto na putra, eu te puto na putra Toma, 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 toma Não quero que se foda, eu quero entender Jota a brincadeirinha dessa no peito do teu pai Amiga, é o fico dourado que tá tocando Você que pediu, safada Você que pediu, safada Vou te puto na putra, vou te puto na putra Toma, 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 toma Não quero que se foda, eu quero entender Jota a brincadeirinha dessa no peito do teu pai Amiga, é o fico dourado que tá tocando Eu te puto na putra, eu te puto na putra Toma, 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 toma Não quero que se foda, eu quero entender Jota a brincadeirinha dessa no peito do teu pai Amiga, é o fico dourado que tá tocando Jota a brincadeirinha da poe Ja, plateira de profe Jota a brincadeirinha dessa no peito do teu pai E não quero que se foda, eu quero entender